Hi guys, how are you? Me conta aqui meus amores como vocês estão, que eu quero muito saber Então meus amores, hoje é segunda-feira, tá? 19 de julho Então eu tô gravando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês um pouco da obra, como que tá ficando, ó Eles já colocaram aqui na cozinha tudo certinho, ó Tá vendo? Tudo isso, as madeiras e tudo mais, gente Olha só, que incrível Pra quem já me segue aqui no meu canal E já tá aqui há muito tempo E aqueles que estão chegando aqui, sejam todos bem-vindos, meus amores E se inscreva aqui se você ainda não é inscrito Deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou amar, tá bom? Receber E também, meus amores Compartilha, compartilha o meu vídeo E também o playlist, gente O playlist vai estar aqui na descrição desse vídeo Pra que vocês possam me ajudar, tá bom? Pra bater as horas aqui, as 4 mil horas Vai estar aqui na descrição Hoje é terça-feira, tá? Vou mostrar um pouquinho do que tá sendo feito lá na frente, tá bom, gente? Da obra Da obra aqui da minha casa Aí aqui, ó Já cobrir aqui um pouquinho Tá vendo aqui? Peraí que tá A parte da sala aqui, que eles estão fazendo aqui, ó Aí tá lá em cima ali, pregando ali Tá vendo? Olha lá, ó Tá vendo o trabalho que dá, gente? Peraí que dá um pouco de trabalho que dá pra gente A garagem aqui, ó Tá ficando assim, ó Tá bom? Alguns materiais, é... Gente, alguns materiais Já tão saindo aos pouquinhos Aí dá um oi aqui Aí, ó Tá ali trabalhando Então é isso Vou mostrar os nossos pouquinhos pra vocês Deixa eu gravar aqui, ó Aqui dentro? Ó Tá vendo aqui? Gente, tá ficando assim, tá bom? Aos pouquinhos vai indo Aí aqui, ó Tá um ótimo trabalho aqui pro pessoal Quem tá trabalhando aqui? É o meu esposo, o Eliezer e o Valmi, né? O Valmi tá auxiliando aí direitinho Falei pra vocês que eu ia gravar Que eu ia registrar pra vocês aos pouquinhos E relatar pra vocês como que estão as coisas aqui Pra vocês que... Pra vocês verem direitinho como tá ficando A benção aqui, ó Que é a parte da janela da cozinha Que dá lá pro outro lado lá Aquela paisagem linda, maravilhosa Aí ali é onde vai ficar a pia Eu acredito eu, né? Aqui é a janela Tá ficando assim, meus amores Olha só que coisa mais linda Vai chegando lá Aqui é o banheiro Também, ó Aqui é a sala E aqui tá algumas coisas Que eu esqueci o nome disso aqui É... Viga, gente Algumas vigas ficaram aqui, ó E aos pouquinhos vai indo, né, gente? Então, conforme for acontecendo as coisas Eu vou gravando pra vocês, tá? Vou deixando vocês informados De algumas coisas que estiverem sendo feitas aqui Porque isso tudo fica numa lembrança, né, gente? Fica uma lembrança bonita, né? A gente vê como que era antes E a gente vê como que vai ficando depois Aos pouquinhos Então é isso, pessoal E aí E aí E aí E aí